Salve, salve galera, sejam bem-vindos quando surge galera É isso aí, tamo junto, é nóis Ontem realmente não deu pra postar nada né galera A gente tava meio down ali Hoje agora aqui, estou aqui em frente ao centro médico aqui de Itanhaém Logo mais às oito e meia eu vou entrar na faca aqui, fazer uma cirurgia aí Mas é Vaptivupti, é uma pequena cirurgia, a extração de um câncer de pele Que eu tenho no ombro, tenho na cabeça aqui, que já tá marcado pro mês que vem E tem essa aqui do nariz né, mas isso aqui não é câncer É apenas uma verruga que tá grande já né galera Então essa também é pro outro mês né Então não se preocupe aí, aqueles que gostam de mim aí Fica tranquilo que é Vaptivupti né Tô aguardando dar oito e meia aqui Então falei, deixa eu fazer um vídeo aí, que depois eu não sei como é que vai ser né Se bem que eu pretendo depois fazer um vídeo e mostrar uma estatística aí Com relação a preço de ingressos, como é que tá andando a situação do Palmeiras né Uma planilha de gastos, quanto que custa um jogo no Allianz Parque Isso eu vou fazer talvez no decorrer do dia de hoje E vou tá postando assim que eu vou tá da cirurgia né galera Essa aí só passando rapidamente aqui pra informar pra vocês aí Que embora muitos já sabem né, andou vendo aí pelas nossas mídias aí Palestrinas, pela imprensa e tal Que ontem houve a renovação de contrato do Patrick de Paula e do Gabriel Menino E também a renovação de contrato do Luan Silva até o final do ano O Palmeiras tá comprando aí 15% do passe do atleta Na faixa de 3 milhões de reais, tá comprando E também pode comprar depois, mas até o fim do ano pode comprar mais 35% Que totalizaria 50% aí da compra, dos direitos de compra do Palmeiras, beleza? Então o Luan Silva fica aí, tem contrato até dezembro desse ano Estamos com esse problema de provavelmente vai paralisar os campeonatos A Libertadores já paralisou O jogo que seria quarta-feira contra o Bolívar lá na Bolívia não vai ter Já foi cancelado Não tem previsão de retorno da Libertadores O Paulista nós jogamos sábado, esse jogo sim tá confirmado Mas acredito que também pela parte dos próximos jogos Deve haver uma paralisação né, em virtude do coronavírus E é isso aí que tá acontecendo né galera Então realmente o prejuízo vai ser enorme Pra nós criadores de conteúdo do canal também Vamos estar praticamente sem conteúdo né galera Então a gente também fica meio que sem conteúdo pra postar pra vocês A gente vai ficar sem ver o nosso querido Palmeiras Então realmente, quer dizer, é uma paralisação geral né Na Europa muitos campeonatos já paralisaram Alguns jogos tiveram lá na Champions com portões fechados né Então realmente esse problema do corona já tá chegando no Brasil também Já temos vários casos aí, setenta e pouco da atualização de ontem Então temos aí que evitar realmente conglomerado de pessoas Até vim aqui no hospital né, tô até preocupado também Vou procurar ficar longe das pessoas aqui né Até entrar na sala de cirurgia E é isso aí galera, beleza? É, lembrando pra informar que hoje sim Embora eu devo estar com o corativo aqui né De cirurgia, mas vou estar presente sim lá no Corujão No canal não importa o que digam lá do Fernando Do Bigote V, lá do Insta Verde É, vai ter o Corujão lá Que começa às dez horas da noite E vai, vai se arrastar pela madrugada né Então vai ter mó galera lá Das mídias alternativas do Palmeiras É, alguns jornalistas também Vão estar presentes nessa live E conto com a presença de vocês lá Eu devo entrar entrando no ar lá Após a meia-noite né Pela escala de horários Então eu vou estar entrando ali depois da meia-noite né É tipo assim A gente fica uma hora em live Sai dois, entra dois E assim vai ter um revezamento ali dos participantes né Porque não cabe todo mundo dentro do programa Então tem que fazer esse revezamento aí, beleza? Mas a gente vai estar ali Debatendo assuntos diversos né Com relação a essa paralisação dos campeonatos Vamos falar muito sobre o Palmeiras Sobre o futebol de uma forma em geral, beleza? Então é isso aí galera O vídeo curto hoje Só passando aqui pra dar esse recadinho pra vocês E se der ainda hoje Eu posto aí um vídeo legal da hora Com relação a bilheterias aí do Palmeiras Fechou? Já tenho toda essa planilha montada Apenas questão de De Gravar um áudio aí com Com demonstrativo aí, beleza? É isso aí galera Então um forte abraço pra todos aí Obrigado aí pelo carinho Tamo junto Até nós Até mais Fui Tchau tchau E aí E aí E aí